Tá barulhando os quatro cantos da favela? Eu vou ficar te olhando, descendo devagarinho Quero ver você falando fácil Mais um pouquinho, vou jogando o bundão Batendo a bunda no chão, mas não pode só olhar Quero ver você sarrar, sarra, 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 sarra Bem devagarinho, oi, sarra, sarra, sarra Quero ver bem rapidinho, sarra, 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 sarra Bem devagarinho, oi, sarra, sarra, sarra Quero ver bem rapidinho, sarra, 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 sarra Bem devagarinho, sarra, sarra, sarra Quero ver bem rapidinho, sarra, 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 sarra Bem devagarinho, sarra, sarra, sarra Quero ver bem rapidinho, vou fazendo quadradinho Vou subindo, vou descendo, te olhando de cantinho Vou fazendo quadradinho, quero ver você subindo Quero ver você subindo, quero ver você subindo Subindo, subindo, sarra, 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 sarra Bem devagarinho, sarras, sarras, sarras Quero ver bem rapidinho, sarras, sarras, sarras Bem devagarinho, sarras, sarras, sarras Quero ver bem rapidinho Pode tirar as criacinha da sala que o Lucas Pint está presente Pode tirar as criacinha da sala que o Lucas Pint está presente Eu vou ficar te olhando, descendo devagarinho Quero ver você falando fácil Mais um pouquinho eu vou jogando o bundão Batendo a bunda no chão Mas não pode só olhar, quero ver você sarrar Sarrar, 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 sarrar Bem devagarinho, sarrar, sarrar, sarrar Quero ver bem rapidinho Sarrar, 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 sarrar Bem devagarinho, sarrar, sarrar, sarrar 砂-sarrarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Quero ver você subindo, quero ver você subindo, subindo, subindo Sá, 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 bem devagarinho, sá, sá, sá Quero ver bem rapidinho, sá, 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 sá Bem devagarinho, sá, 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 sá Quero ver bem rapidinho Pode se ir sua aí, nasdsLP despla é o que o Lucas Boito está presente Pode se ir sua aí, nasdsissance 1956 O Lucas Boito está presente Legenda Adriana Zanotto